Quem disse pra você que no Instituto Coluna Vertebral nós tratamos apenas da coluna. Articulações como ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo também são tratadas. Doenças osteomusculares da mulher, do idoso e da criança. Tratamos de disfunções de grandes e pequenas articulações, desde tenocinovites, tendinopatias, epicondilite medial e lateral, disfunções no ombro, na coxa femoral, gônioartrose e outras patologias do joelho, bem como disfunções musculoesquelétricas em geral. Sempre com foco no tratamento conservador, baseado em evidências científicas e clínicas. Agende já a sua consulta. Instituto Coluna Vertebral.